Fernando, o que é que um homem do espetáculo pode querer mais que terminar e começar um ano a fazer aquilo que mais gosta? Em cima do palco, não é? Tu sabes que nós, os artistas, temos uma... pelo menos eu tenho essa fé e muitos colegas meus que se nós não passarmos o ano em cima de um palco, alguma coisa estranha aconteceu na nossa vida, está a ver? Porquê? E a mim, em toda a minha carreira, que já vai três e tal anos, só houve dois anos que eu não tive essa agenda e as duas vezes foi por coisas que estavam marcadas e que à última hora se desmarcaram por qualquer motivo e depois já não houve tempo de encontrar, digamos, um outro cliente interessado no espetáculo. É sempre uma alegria imensa, sabes? Fazer o espetáculo em cima do ano novo, a fechar o ano velho, com toda a gente maluca, tudo a curtir. Ah pá, muito bom, muito bom. Ainda há bocado recordava com uns amigos a primeira passagem de ano que eu fiz aqui no Casino de Estoril. Lembro-me perfeitamente, o cartaz era Amália Rodrigues, Fafá de Belém e Fernando Pereira. E eu era um miúdo, estava a começar, tinha 30 anos, 30 e pouco, estava a começar no mundo da música e lembro-me, apanharam-me aqui neste palco do Salão Preto e Prata com a Amália, com a Fafá de Belém. Acabei por ficar amigo de ambas até hoje. Até hoje, quer dizer, a Amália já nos deixou há uns anos bons, mas é Fafá, ainda hoje, é encontro, e sempre que encontro é uma festa. E foi uma memória que ficou desde aí. E depois, grande parte das minhas estreias, das minhas maiores produções, enfim, começaram sempre aqui neste Salão para convidados em galas especiais e não só. Tivemos aqui o Lord of the Voices durante nove meses, em 2013, 2014, 2014. Pronto, foi de facto memorável todo este tempo. E voltar aqui é sempre uma alegria, pronto, o que é que eu hei de fazer? Uma sala esgotada desde o dia 2 de dezembro, que está esgotado isto aqui. Ainda por cima, eu faço os lugares sentados, são 200 e tal ali, e tínhamos para aqui quase mil pessoas, ou muitas centenas aqui à volta. O meu espetáculo hoje tem um propósito especial. Let's Dance 2020, ou Let's Dance 2020, foi uma ideia que surgiu em conversas com o João Magalhães, e com os responsáveis aqui pelo Lounge Day, pelo Bar de Lounge. A ideia era fazer um espetáculo que fosse absolutamente dançável, da primeira à última música. Durante uma hora e meia, as pessoas não pararam. Aquela pista esteve sempre cheia, as pessoas estavam sentadas nas mesas a dançar e a curtir e a cantar. Porque, não sei quantas dezenas de músicas é que eu cantei, porque são as imitações que eu faço. Quando faço as vozes, é tipo um minuto de uma passo para a outra. Portanto, uma hora e meia devem ter sido mais cem, ou noventa, não faço ideia. Opa, olha, leva daqui o coração cheio, mais nada. Foi um excelente começo de ano. TV Portugal, reportagem. Boas festas.